E o Ministério do Turismo e da Justiça vão investigar a agência 123 Milhas por suspender passagens aéreas e também pacotes de viagens. Um caso muito polêmico, muito grave, que veio à tona no fim de semana. E agora a Sorayla Wandi chega ao vivo com mais informações pra gente sobre isso. Pois é, Lívia, como você bem adiantou, o Ministério do Turismo e da Justiça e Segurança Pública disse que vai investigar o caso. Quer entender quais foram as razões pra que a empresa anunciasse esse cancelamento, né, pra identificar também todas as pessoas atingidas e pra que eles possam ajudar de alguma forma a essas pessoas que foram lesadas, né, a ter algum tipo de reparação. A Secretaria Nacional do Consumidor disse que o cancelamento unilateral é abusivo e a devolução não pode ser feita apenas por voucher. Portanto, a Senacom diz também que vai notificar a 123 Milhas e se encontrar irregularidades, vai abrir aí processos administrativos que pode resultar em sanções pra empresa. Só pra gente relembrar esse caso, na última sexta-feira, a 123 Milhas anunciou que decidiu suspender a emissão de passagens e pacotes da linha Promo, com datas flexíveis e com previsão de embarque de setembro até dezembro de 2023. E que os clientes vão receber vouchers com correção monetária de 150% e que podem ser usados em produtos da empresa. A empresa disse ainda que tomou essa decisão por persistência de circunstâncias de mercado adversos, é o que vinha aí na explicação da nota enviada pela empresa. O PROCON também vai notificar a 123 Milhas nessa segunda-feira, eu conversei hoje cedo com alguns especialistas, o que eles me explicaram é que o PROCON então vai precisar notificar a empresa, obrigá-la a devolver em dinheiro corrigido sob pena de responder por crime de afirmação falsa e publicidade enganosa. O PROCON também nos enviou uma nota hoje cedo explicando, vem nessa nota a explicação do próprio diretor de atendimento e orientação do PROCON, que diz que se o consumidor ao adquirir um produto ou serviço, se ele não for cumprido, ele tem direito sim dessa devolução em dinheiro ou um crédito ou a execução do serviço que foi contratado. Isso tudo em comum acordo entre o consumidor e a empresa. O órgão de defesa, portanto, vai indagar a empresa 123 Milhas, dentre outras coisas, para entender quais foram os motivos que levaram a essa tomada de decisão. Só para a gente encerrar, uma das orientações aqui propostas pelo PROCON é que nesse momento a sugestão dos consumidores é que entre em contato diretamente com a empresa para pedir algum esclarecimento dessa situação específica e todas as demais condições que foram apresentadas, sendo importante ter toda essa comunicação com a empresa registrada. Lívia. Para por aí, Bruno Meier trouxe a informação que houve uma ação civil pública empetrada com a qual entraram na Justiça, justamente pedindo o bloqueio de bens dos sócios para garantir a indenização a esses consumidores lesados. Obrigado.